Mais um vídeo aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal, vou pôr comida pra eles, ó Ó, que a gente tem aqui, com os vizinhos, dá pra gente, tá vendo? Bastante folhas Bastante folhas, sai daí, Rufina, sai, sai, que eu vou colocar, mano, eles não deixam, tô Eu vou colocar, isso aqui é do fazão, é difícil, viu? Aqui, eu tô montando aquela comida antes da hora aqui, meu filho, eu vou pôr aqui, ó Sim, não dá, gente, essa é a hora, é a hora que eles dão o tchutchu deles Pronto, agora, já coloquei comida pra eles, agora vou descer ali na casa do fazão pra colocar comida pra eles E aí, essa aqui, ela gosta de ração Ah, falando isso, eu vou jogar aqui, ó, uma coisa assim que o vizinho dá pra gente, eles gostam Gente, ó, deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigada, que Deus abençoe Agora eu vou descer lá na casa do fazão, olha que dia lindo Ai, eu vou ficar apaixonada por sol, por esse dia aqui Eu vou descer na casa do fazão lá Não tem nem mamão pra dar pra eles ali ainda Nossa, mamão do mundo pra madurecer Pra mim pôr comida pra eles aqui, ó Tá aqui já Ai, eu não tô afim de entrar aí dentro, acho que eu vou pôr aqui por fora hoje, hein? Não vai ter jeito, né? Vou ter que entrar, porque... Essa aqui... O que foi? Hã? Vou jogar aqui mesmo, porque hoje eu não vou... Vou limpar aí daqui a pouco Então daqui a pouco eu venho pra fazer uma limpeza geral, ó lá Ó Que lindo, né? Ai, a Lady tá ali, ó Tá meio desanimadinha a Lady Ai, eu vou ali, eu também vou pegar a água deles Mas a água deles eu pego lá por cima É mais fácil pra mim Nossa, a Lady hoje não quer muito papo, não Será que tudo bem com ela? Ela é tão fominha Ela tá bem Já deu uma reagidinha ali, ó Eu vou trocar a água deles Né? Vou descer lá pra pegar a água deles lá por cima, lá Ai, gente, não é fácil, não Mas graças a Deus tá tudo certo aqui Já fechei aqui Agora eu vou subir lá A Lady tá quietinha ali, ó Daqui a pouco eu vou vir dar uma olhadinha nela Tá meio desanimadinha, né? Ó É tão ativa que não vai colocar comida pra ela Ó Sacudindo Lindo, né? Gente, deixa o like Se inscreve no canal Que Deus abençoe a vida de vocês Ah, hoje é quarta-feira Ah, gente, hoje é dia 12 Dia dos namorados Aí quem tiver namorado, né? Curta muito esse dia É... Olá Oxe O que foi? Nossa, não tô achando a Lady bem Mas, gente, enfim Deixa o like Se inscreve no canal E depois eu volto Que eu vou dar uma olhadinha aqui Pra ver o que tá acontecendo aqui na nossa Lady Tá bom? Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigada Que Deus abençoe a vida de vocês